Mas então, essa questão do Dead or Alive nos torneios, é que o pessoal ainda leva em conta muito a Evo, né? Mas ele faz parte dos torneios, sim, dos torneios grandes. Tem uma comunidade bastante ativa também no jogo. É porque a FGC não valoriza, tá ligado? Tem muita gente que fala mal do jogo na FGC, então por causa disso, muitas pessoas acabam tendo uma noção errada, de que o jogo não faz parte dos torneios, e por aí vai. Eles influenciam negativamente, tipo, tem gente que até poderia querer testar o jogo, mas aí ouve pela FGC que o jogo tá morto, sendo que na verdade não tá morto. Tem bastante torneio deles, só não é tão popular quanto um Tekken ou um Street Fighter, mas ele tem torneios. E acaba não dando chance pro jogo, e fica achando que o jogo tá morto, que não faz parte dos torneios, sendo que tu faz. O ruim da FGC é que ao mesmo tempo que ela é boa pra dar informações novas sobre jogos de luta e tal, ela também dá muita desinformação sobre jogos que ela não gosta. Ou sobre comunidades que ela não gosta, a verdade é essa. É o mesmo esquema do Smash Bros, por exemplo. Tipo, todo mundo da FGC fica usando Smash Bros, falando, ah, Smash Bros isso, Smash Bros aquilo. Só que, mano, todas as merdes que eles falam sobre Smash Bros, se for ver, acontece na FGC também. Ano passado teve falando, ah, que Smash Bros tem esses problemas de assédio às garotas, e por aí vai, que tão assediando as minas. Aí você pega, nem dois meses depois teve aqueles assédios na EVO. O pessoal da FGC, não era o pessoal do Smash Bros. A galera fala, por exemplo, do, sei lá, que, da higiene do pessoal do Smash Bros, é que virou meme, né? Mas, você vai nos eventos da FGC, tem umas galeras que tem uma, que também cheiram mal aí, por aí vai. Falam sobre ter drama entre os jogadores, mas na FGC tem mais drama do que no partimento do Smash Bros, então, tipo, o fora da FGC é isso. Ao mesmo tempo que é uma comunidade que passa informação pra pessoas sobre jogos de luta, é excelente. Se ela não gosta, tipo, se as pessoas não gostam de um jogo específico ou coisa do tipo, eles passam informação errada. Isso que é o foda da FGC. O que é o foda da FGC, é o foda da FGC, é o foda da FGC.